E aí pessoal, sou o Bruno Pascual e sejam bem-vindos a minha toca! No vídeo de hoje vamos às nossas promoções da Nintendo e Shopping Brasil. Lembrando sempre que logo abaixo temos uma timeline com as faixas de preço pra você ver o que se encaixa melhor no seu bolso. Mas sempre recomendo que assista esse vídeo até o final, porque às vezes por conta de 20, 30 reais, você não tá deixando de levar aquele game que você tanto queria. E vale frisar que aqui no canal temos um vídeo mostrando como comprar parcelado com o auxílio da nuvem, então você pode comprar gift cards e reverter em créditos no seu Nintendo e Shopping Brasil e assim comprar os seus games. Então você pode parcelar até mesmo os vouchers da Nintendo de 500 reais parcelando em 12 vezes. E no vídeo a gente mostra tudo o que você pode encontrar tanto na descrição quanto no card rolando aí em algum lugar. Sem mais delongas, vamos lá! Vamos começar por Overcooked Special Edition que tá saindo por R$ 9,99, promoção válida até dia 7 do 2. É um game que eu sempre trago quando tá em promoção porque ele é, cara, é um dos melhores games que eu já joguei principalmente em modo cooperativo. Trata-se de um game de simulação de cozinha. Então imagina um Masterchef com dificuldades e desafios muito maiores do que as provas enfrentadas no programa. Aqui, por exemplo, você vai estar cozinhando em um navio enquanto as ondas do mar vão mexer com a plataforma fazendo com que as suas mesas andem de posição mudando assim todo o esquema de cozinhar. Você vai ter ratos roubando seus ingredientes, fogo pegando na cozinha, você tendo que lidar com tudo isso e, claro, entregar os seus pratos. Fora isso, vão existir fases onde vão ter terremotos que vão mudar as plataformas, elevando ou baixando uma a outra. Então você precisa levar em consideração que, por exemplo, aqui os seus ingredientes estão numa plataforma, enquanto a parte onde você frita, enquanto você entrega, estão em outra. E você tem que depois esperar com que a plataforma sofra outro terremoto pra que fique nivelado. E isso são só alguns dos desafios que você vai encontrar aqui. Como cozinhar em dois trailers, que sempre vão estar tentando ficar emparelhados. Você vai ter também como cozinhar na rua, onde você às vezes vai ter carros que, por incrível que pareça, os carros passam na faixa de pedestre te atropelando, tá? Isso é bem grave, inclusive. Outra coisa é você poder cozinhar no espaço. O que não falta são fases com muita diversão pra você aproveitar. E tem o selo de qualidade da Team17, que pra quem não conhece, é a mesma desenvolvedora de games da franquia Worms. Vale lembrar que temos review aqui no canal, link na descrição e do cart, tanto de Overcooked 1 quanto 2, pra você poder avaliar. Mas é um game que eu sempre vou dizer que vale a pena demais estar investindo o seu dinheirinho. Próximo game que retorna aqui em promoção, temos Chroma Squad. Promoção válida até dia 30 do 1, e tá saindo aí por 10 reais. Então tá menos do que um cachorro quente. Se você gosta de RPG tático e você gosta de tokusatsu, ou seja, algo na pegada Power Rangers, esse game é pra você. Vale frisar que é um game desenvolvido por uma empresa brasileira e com o auxílio da distribuidora Behold Studio. Nesse game aqui, você interpreta personagens de uma série, tokusatsu, então você tá gravando um programa de TV, então você pode ver que tem aqui as 5 cores principais de todos os rangers. Rosa, azul, vermelho, pão, preto e amarelo. Só que tem um porém, enquanto você tá gravando os programas da série, algumas criaturas vão, você vai percebendo que são reais, como monstros que vão tá te atacando, e você vai tá que, vai ter que realmente se tornar um herói pra enfrentar isso daqui. Você e toda a sua equipe que você controla, os 5 personagens. Tem muito de elementos de RPG aqui, então você vai fazer upgrades de itens, só que além disso, você ainda é um personagem da televisão, então você vai fazer coisas pra que você possa interagir mais com os seus fãs, e com isso, trazer mais coisa, mais audiência pra sua série. Consequentemente, pode comprar mais itens, então tudo tá interligado. E tentando descobrir também, quem é essa força maligna do mal, que tá aí tentando atacar o nosso planeta. E sim, você vai ter robôs gigantes, e você vai pegar também, os itens e equipamentos, pra deixar esses mechas ainda mais fortes. Então é um game bem completinho, como eu falei, é brasileiro, tem toda uma temática aqui, de RPG tático, com sprites bem bonitinhos, uma pegada bem pixel art mesmo, e vocês podem ver que com o tempo, você vai poder também fazer upgrades da roupa dos personagens. Pode ver que aqui, eles já estão com uns capacetes diferentes, dos iniciais, que pareciam mais uns baldes. Então você vai deixar os personagens mais fortes, você vai investir em armas pra esses personagens, inclusive se não me engano, você tem até combinação de armas, que você pode fazer aí, que nem os Power Rangers da primeira temporada, não sei se as novas fazem isso também, que juntavam todas as suas armas, pra dar um ataque especial. E muitas referências dos anos 90, inclusive entre os monstros. Você pode ver que isso daqui lembra muito, o Barney que a gente tinha aí, aquele dinossaurinho rosa. Então, Chroma Squad tá aí, uma ótima opção pra você se divertir, num custo muito barato. Tá, junto com o Overcooked, tá entre os games que eu tenho que sempre recomendar, porque ele é bom demais, e principalmente pelo fato do Chroma Squad, ser de uma empresa brasileira, ser desenvolvido por brasileiros, tá? Corre e aproveita. Próximo game que retorna em promoção, temos Shelter, tá saindo por 15,98, promoção válida até dia 7 do 2. Trata-se de um game de sobrevivência, com pixel art também. Vocês já devem ter percebido que eu adoro games indies, principalmente games com pixel art, né? Esse daqui de sobrevivência, você vai jogar com uma família composta por 4 personagens, 2 adultos, e 2 crianças. Fora isso, você sempre vai escolher um pet ao iniciar o jogo, e esse pet aí, cada um vai ter as suas características. O cachorro pode servir como um cão de guarda, e como ataque também, fora desestressar as crianças. O gato pode comer ratos, e trazer os ratos também, que ele não devorar, pra você poder se alimentar. Afinal de contas, estamos num futuro pós-apocalíptico, com radiação, e alimento tá bem escasso. Fora isso, você vive nesse bunker, onde você precisa estar sempre consertando aí, o seu filtro de ar, como ele tá fazendo aqui, filtro de água, e essa água, esse ar, tudo isso que vai ser filtrado, é pra que você possa ingerir tanto o ar, quanto a água, na verdade respirar o ar, e ingerir a água, né? Seria melhor. Mas que você possa consumir tudo, sem que você sofra com a radiação, porque sim, ela pode te matar. Você vai ter que fazer, também armadilhas, pra capturar criaturas, pra poder se alimentar. fora todo um sistema de escambo. Às vezes você vai precisar sair do seu bunker pra conseguir outras coisas, pode ver que você tem, pode usar o auxílio de máscara, se você tiver, pra te proteger contra a radiação, e você vai encontrar outras pessoas, que podem querer negociar na base do escambo, ou podem simplesmente querer te atacar, e você vai precisar de se defender. Sempre tem a opção também de você atacá-los, matá-los, e saquear os írex. Então vai muito do que você quer fazer com os seus personagens, mas toma cuidado que você pode morrer. Só que esse game tem um detalhe, recomendo muito que você manje um pouquinho desses idiomas, pelo menos um espanhol, um inglês, com um médio, com um inglês médio, aí você já consegue aproveitar esse game, mas infelizmente a versão do Switch é a única no cosmos que não tem português no Brasil. Até a versão Android, que é mais antiga, que não tem todas as atualizações, ela tem português. Então, por favor, Nintendo, cobra isso. é um jogo que vale a pena ter traduzido para nós. E se você ficou curioso, dá uma conferida na nossa review. Próximo game que entra em promoção, temos aqui Punch Club por R$ 17,49, promoção válida até dia 1 do 2. Trata-se de um game aqui de ação e aventura com pequenos elementos de RPG. Nesse game, você é um órfão aí e o seu pai foi assassinado. O seu pai era um boxeador bem famosinho e infelizmente ele morreu enquanto você ainda era criança. Então você tem que ganhar a vida aí, você precisa trabalhar e o seu sonho é vingar o seu pai, descobrir por que ele foi assassinado e se tornar um campeão das lutas. Então nesse game que também tem elementos de gerenciamento, você vai ter que conciliar tudo isso. Você tem energia, você tem fome, você tem popularidade, carisma, social, tudo isso. E você precisa estar sempre treinando as suas habilidades, como você pode ver aqui. Força, acho que estamina e agilidade. Você tem que treinar elas, você precisa de dinheiro para poder comprar as coisas, inclusive para treinar numa academia se você quiser ou melhorar a sua casa. Como eu falei, se você for para a academia você tem algumas vantagens, como por exemplo você já ter todos os equipamentos para você poder treinar, equipamentos até melhores dos que você pode ter na sua casa. E tem as lutas que não são bem lutas de boxe, na verdade são mais como lutas livres, então você tem vários elementos de lutas que você pode aprender, você pode aprender um pouco de Kung Fu, um pouco de Karate e ir mesclando essas habilidades, esses golpes para você jogar. Então quando você vai iniciar a luta você coloca ali o tipo de luta que você vai fazer com o seu personagem e aí é lógico que vai ter um equilíbrio entre os seus atributos e o adversário para você tentar ganhar. Também tem gráficos em sprites bem bonitinhos e charmosos, tá? Aqui são outros dos locais que você vai, você pode comprar equipamentos, como eu falei, para melhorar, você também vai ter alguns elementos que se você perceber são características de elementos de filmes que tínhamos nos anos 80, anos 90, como esse jacaré aqui com a máscara, essas outras faixas no corpo que lembra as tartarugas ninja, só não colocar uma tartaruga mesmo para não ficar tão óbvio. jogo bom para caramba, cara. Esse game inicialmente saiu lá no Nintendo 3DS, mas você tem aqui no Switch uma versão melhorada, inclusive com alguns filtros adicionais. Eu zerei ele no 3DS e zerei também no Switch, recomendo muito, e no Switch, infelizmente, ele não tem português do Brasil, que é uma pena, mas com um básico aí já dá para você entender e se divertir demais. Temos uma review completa aqui no canal. Próximo game que retorna aqui em promoção temos Overcooked 2 Gourmet Edition, está saindo por R$ 23,11, promoção válida até dia 7 do 2. Trata-se de uma continuação, uma sequência aí de Overcooked, as histórias não são bem entrelaçadas, na verdade, a história de Overcooked, tanto 1 quanto 2, é mais um plano de fundo, você não depende dela para aproveitar o game. Outra coisa que eu até não comentei quanto ao Overcooked 1, mas que vale frisar mesmo isso estando na review, é que Overcooked é um game maravilhoso para você jogar no modo cooperativo. Se você jogar sozinho é legal, se você jogar no versus é legal, mas no cooperativo ele é maravilhoso, que você vai tretar aí com o seu parceiro, exatamente, você vai tretar com quem está te auxiliando na fase. Então aqui temos alguns elementos adicionais, temos ingredientes diferentes, pratos diferentes e fases diferentes para a gente poder estar jogando. inclusive algumas mecânicas novas como arremesso de ingredientes para você colocar. Então outro game que eu também não tenho como deixar passar sem recomendar. Vale lembrar que todas essas versões gourmet edition tem as DLCs, isso vale tanto o Overcooked 1 quanto o 2, já vem com todas as DLCs, você não precisa comprá-las separadamente. Outro bundle que retorna aqui em promoção temos Scribnauts Mega Pack, que está saindo por R$29,99, promoção válida até dia 5 do 2. Scribnauts também tivemos acho que no Yu e tivemos na linha DS da Nintendo. Trata-se de um game com puzzles. Nesse game você vai escrever palavras para tentar resolver problemas. Então sei lá, meu gato está em cima da árvore, eu sempre gosto de usar esse exemplo. Você pode digitar uma escada e aí o seu personagem vai pegar a escada, subir e resgatar o gato. Você pode digitar machado e aí você vai derrubar a árvore com o machado. Você pode digitar um Superman e o Superman vem voando e resgata o seu gato. Então tem várias formas de você resolver esses puzzles. E aqui temos o game 1 e o 2 para você aproveitar. Vale lembrar que esse game possui idioma em português, o que vai facilitar demais para você estar aproveitando. Não sou muito fã da franquia Lego, mas está aqui para que não passe batido, vamos ter algumas promoções de Lego também. Temos Lego City Undercover por R$29,99, promoção válida até dia 5 do 2. trata-se de um game numa pegada meio que GTA de Lego. Então você vai ter um mundo aberto aí para você estar andando e fazendo missões. Temos também Lego The Movie 2, videogame, está saindo também por R$29,99, promoção válida até dia 5 do 2. Mais um game de ação da franquia Lego. Temos Cult of the Lamb por R$38,97, promoção válida até dia 31 do 1. Temos uma review completinha aqui desse game no canal. Trata-se de um game com uma pegada roguelite com um gerenciamento de cidade. Então você vai andar para fazer runs aí por ruínas, por fases que você tem que tentar concluir. Nessas fases você vai resgatar outras criaturas, outros membros que você pode recrutar para o seu culto e esses membros vão te ajudar com a fé deles e também vão cuidar das suas cidades. Aqui é um exemplo de run, onde você sempre como todo roguelite ou... É, o roguelite é um roguelike light. Então você vai ter duas armas que você pega no início de cada run e em cima dessas armas você vai lutando. Vai lembrar que também o que você faz fora das runs amplia suas habilidades para que você possa usar dentro das runs. Então está tudo interligado. Aqui é a sua vila, sua base, o seu culto que você vai gerenciando e tudo isso você pode colocar também membros desse culto para estarem trabalhando ali para cuidarem das coisas. Então cultivar ervas medicinais, cuidar dos feridos que alguns desses membros você pode levar para ajudar nas suas runs. Isso é muito importante. Cuidar do culto em si, então rezar porque essa fé toda vai te deixar mais forte. E tudo isso que você está fazendo é para tentar libertar uma entidade maligna que foi aprisionada há muitos séculos atrás. apesar dessa pegada bem obscura do fundo do game ele tem personagens com uma característica um design bem cuticute uma coisa bem fofa que vai totalmente contra mão do que é o game em si. Mas é bem divertido acho que vale a pena se você ficou interessado você dar uma olhada na nossa review onde vai estar tudo bem descritinho para você aproveitar. E esse game aqui possui idioma em português para você aproveitar ainda mais. por R$38,97 mais uma grande promoção que eu acho que não vale a pena você deixar passar batido. Mais um game de ação aqui de Lego temos Lego Jurassic Park World por R$39,98 promoção válida até dia 5 do 2 então mais um game de Lego só que aqui com uma temática de Jurassic Park. Agora vamos para o nosso Mortal Kombat 11 Ultimate eu sempre falo quando eu falo das promoções de Mortal Kombat que as vezes só está a versão base do jogo em promoção eu sempre falo espera que as vezes a versão Ultimate chega aí num preço bem bacana e acaba compensando mais do que comprar tudo separadamente. Temos aqui a Ultimate que vem com todas as DLCs todos os packs de personagens por R$41,85 está muito mais barato do que a versão base ainda mais que ela está fora de promoção. São 85% de desconto promoção válida até dia 5 do 2. Temos uma review completa aqui de Mortal Kombat 11 no canal trata-se do penúltimo jogo de Mortal Kombat onde temos um reboot da série aqui tem a DLC Aftermath que completa a história para você estar preparado antes de jogar Mortal Kombat 1 quem acompanha o canal a mais tempo já viu as nossas reviews que temos de Mortal Kombat acredito que desde o Mortal Kombat 9 e todos viram o quanto a história vem melhorando cada dia mais então ainda não joguei Mortal Kombat 1 mas até agora o 11 foi a melhor história que eu já joguei estou esperando muito do 1 inclusive se você já jogou coloca aí nos comentários e mais para não perder essas reviews promoções caso você seja novo no canal já se inscreve e clica no sininho para você ser notificado a mais vídeos e mais promoções como essa continuando temos Lego Marvel Super Heroes mais um game de Lego porém agora com a temática dos Vingadores por R$ 49,99 promoção válida até dia 5 do 2 então se você é fã de Lego e fã dos heróis da Marvel está aí mais uma boa oportunidade lembrando que Lego é sempre uma coisinha mais fofinha e esse daqui também está em português quer mais Lego temos Lego Harry Potter Collection por R$ 49,99 promoção válida até dia 5 do 2 nesse daqui temos um pack bem grande com jogos Legos temos o 1 e o 4 e também temos do 5 ao 7 remaster então temos 7 jogos para aproveitar próximo game temos Punt Club 2 Fast Forward por R$ 56,99 promoção válida até dia 1 do 2 está entre os games que eu preciso adquirir porque eu gostei muito do primeiro game e aparentemente é um game melhorado em relação ao segundo preciso ver inclusive se ele se trata de uma continuação e continua tendo vários elementos e várias referências da cultura pop dos anos 80 anos 90 lembra que a gente falou das tartarugas aqui ó um jacarezão meio que na pegada Mestre Splinter um quadro aqui com jacarés de máscara na pegada tartarugas e isso são só alguns dos elementos que a gente vai encontrar aqui tá árvores de skills como tínhamos no game anterior e muita luta para aproveitar e vale frisar aqui que o que eu já consegui perceber é que você vai ter gráficos mais bonitos mais um Lego aqui para os amantes de Lego e Star Wars temos Lego e Star Wars a saga Skywalkers por R$ 68,97 onde vamos ter uma coletânea aqui da franquia Star Wars Lego para você aproveitar aqui o já citado Mortal Kombat 1 por R$ 179,94 ainda vou adquirir esse jogo que é uma continuação direta de Mortal Kombat 11 se você não tá entendendo porque que o Liu Kang tá desse jeito você precisa jogar o Mortal Kombat 11 e a nossa review pode te auxiliar também promoção válida até dia 5 do 2 para os amantes da franquia Batman Arkham temos a trilogia Arkham aqui por R$ 179,94 apesar de ser antigo ainda são bons jogos e agora você pode jogar no Switch toda a trilogia que é o Arkham City Arkham Asylum eu esqueci qual que é o outro nome vamos ver se ele tem aqui e o Arkham Knight é isso Arkham Asylum Arkham City Arkham Knight então tem a trilogia aqui que são os jogos Triple A da franquia Batman Arkham por R$ 179,94 promoção até dia 30 do 1 corre para não perder principalmente se você é fã de Batman tem toda uma temática de detetive aqui e por último o game do bruxão temos Hogwarts Legacy por R$ 209,93 mais uma vez se você é fã de Harry Potter você pode ser um bruxo que está ali dentro do universo de Harry Potter você vai ser escolhido por uma casa aleatória de acordo com na verdade bem aleatória de acordo com as suas respostas e indo para essa casa você vai desenvolvendo suas habilidades de bruxos ainda precisa adquirir esse game para poder estar jogando trazendo uma review para vocês também no Switch infelizmente a gente precisou ter um downgrade em relação às outras versões já que o Switch já é um console de 2017 isso 2017 então ele já está com o hardware um pouco defasado e não consegue reproduzir esse jogo com tanta qualidade quanto os outros consoles quanto ao PC mas ainda assim é um port se você já jogou a versão do Switch coloca aí nos comentários o que você achou mas é isso aí pessoal essas foram as nossas promoções da semana se você viu algum game que você acha que valia a pena ser citado nesse vídeo e ficou de fora coloca logo abaixo nos comentários o nome do game o gênero e o preço para que as outras pessoas possam ver e não perder essa promoção também e para você não perder as promoções que temos ao longo da semana já sabe né clica aí no botão inscreva-se caso ainda não seja inscrito e no sininho para você ser notificado se você gostou aproveita dá aquele like e se você quiser e puder dar uma força ainda maior considere se tornar um membro do nosso canal se tiver afim de comprar um console novo acessórios e games mídia física dá uma olhada também na nossa loja de afiliados a Amazon onde você vai encontrar tudo isso com todo o conforto e segurança a Amazon então você pode parcelar tem os benefícios do Amazon Prime garantia tudo isso sem custo adicional e ainda ajuda o canal é isso aí eu sou o Bruno Pascoal um forte abraço a todos vocês e falou look Tchau, tchau.